Uma conquista histórica para a cidade de Piuí. O município conquistou a nota de 14 pontos no ICMS Cultural, a maior da história de nossa cidade de Carinho. E isso irá gerar uma receita de 280 mil reais. Nós temos uma verba que vem a partir do ICMS Patrimônio Cultural, o ICMS Cultural. E essa verba é destinada para todos os municípios de acordo com pontuações. E a notícia muito boa é que nós conseguimos, a partir de um trabalho que foi feito no ano de 2021, a maior pontuação da história do município de Piuí, desde quando esses dados são computados, que é de 2003 para 2004. Então, o trabalho feito no ano de 2021, ele foi computado agora nesse ano que nós estamos em vigência, 2022, e a nossa previsão de receita de ICMS Cultural será na ordem de 280 mil reais a cair nos cofres da Prefeitura no ano de 2023, para ser reinvestido no setor cultural dos munícipes aqui de Piuí. Tiago Santos, secretário de Turismo e Cultura de Piuí, disse que em 2020, a pontuação do ICMS Cultural de Piuí havia sido de apenas 0,6. Essa notícia eu compartilho com todos vocês com muita alegria, porque nós chegamos no ano de 2021 e pegamos um ICMS que estava zerado. No ano de 2019, a nota do ICMS tinha sido 6 pontos. Foi o que a gente recebeu no ano passado, de 2021. Mas no ano de 2020, a nota estava zero. O recurso que a gente tem nesse ano de 2022 é o que foi feito no ano de 2020, conferido no ano passado, e a gente está recebendo esse ano. E foi, infelizmente, uma nota de 0,6. Então, nós tiramos o ICMS Cultural de 0,6 e subimos essa nota para 14 pontos, que foi todo o trabalho que a gente fez no ano de 2021. Foi conferido pelo Estado e pelo IEFA, que é a instância governamental responsável por conferir o ICMS Patrimônio Cultural. E nós adquirimos, então, essa pontuação de 14 pontos, maior pontuação da história de Piuí. E, reafirmando o que o prefeito falou, todo esse investimento será utilizado com a maior responsabilidade dentro do setor cultural do nosso município. Nós estamos vindo aí, desde o ano passado, fazendo um trabalho muito bacana no setor cultural, reativamos os eventos públicos. Inclusive, esse final de semana, na sexta-feira, a gente tem aí uma festa junina muito bacana para a nossa população. Então, nós estamos fazendo com o pouco que a gente tem. E, a partir do ano que vem, vamos fazer mais ainda, porque essa pontuação de 14 pontos gera aí um montante de recursos significativos que vai direto para a conta do FUNPAC, que é o Fundo do Patrimônio Cultural, que é administrado pela Secretaria de Cultura e pelo Conselho Municipal de Cultura. Mas como é feita essa pontuação? O secretário explicou a contabilidade do processo. A pontuação do ICMS, ela se dá de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O nosso ano do ICMS, a gente trabalha desse jeito. Então, tudo que a gente faz, de 1º de dezembro a 31 de dezembro, no setor de cultura, patrimônio, preservação, tombamento, salvaguarda e promoção, tudo isso que a gente faz, a gente vai documentando isso, as reuniões do Conselho, atas, utilização correta do fundo, que é o recurso que vem para a gente via ICMS. Tudo que a gente faz no decorrer do ano, a gente monta dossiês de documentação e encaminha tudo isso para o Estado, lá para o IEFA, que é a instância governamental responsável por fazer o cálculo e conferir toda a documentação. Então, após a gente mandar toda essa documentação do ano, o IEFA tem o prazo de seis meses, que foi o que aconteceu. No dia 10 de janeiro, nós mandamos toda a documentação aqui do município de Piuí, de todo o trabalho que a gente fez no ano de 2021, do patrimônio cultural, mandamos para o IEFA dia 10 de janeiro, e aí lá eles recebem dos 853 municípios mineiros. Por isso que tem esse atraso de dois anos. E aí foi conferido, esse ano, foi conferido agora nesse primeiro semestre, tanto de Piuí quanto dos outros municípios do Estado, e aí sai a pontuação, que saiu a pontuação nessa segunda-feira, dia 20 de junho, saiu a pontuação de 14 pontos. O secretário revelou que, após o tombamento da Escola Municipal Doutor Avelino de Queiroz, a Secretaria de Turismo e Cultura pretende tombar outro prédio centenário de Piuí. Já tem em mente o tombamento do prédio da cadeia municipal. Ele é um prédio do Estado, ele é um prédio provavelmente centenário, que tem muita história, então assim, o nosso projeto para o ano que vem é fazer o tombamento daquele prédio. Não sei se a gente vai conseguir, porque o prédio não é nosso, mas a gente, enquanto conselho, vamos fazer um estudo aí, mostrar a importância histórica daquele prédio para a gente fazer o tombamento dele o ano que vem. E se o assunto é cultura e eventos, a Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí promoverá nesta sexta-feira o segundo Arraiá da Cultura. Confira a programação. Nossa festa junina vai acontecer nesta sexta-feira, a segunda edição do Arraiá da Cultura. O ano passado a gente fez a primeira edição, porém ela foi em formato virtual, por conta da pandemia. Esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu fazer de forma física para que toda a nossa população venha participar. É uma festa muito bacana. Nós vamos ter aí, voltar o tradicional casamento caipira, quadrilha. Nós estamos aí com uma participação da comunidade. A quadrilha do EAC, lá da Paróquia Nossa Senhora do Livramento, o casamento caipira do grupo teatral Reviver, lá da igrejinha de São João. Vamos ter... A Escola João Menezes vai participar também com uma apresentação artística. Os alunos da Casa da Cultura vão também participar, dançando ali músicas juninas. E aquela... A companhia... A companhia... Tebest Caltry, que é uma companhia de dança, também vai se apresentar. E no final da noite, a gente tem um mega show aí, pela primeira vez na região, Luiz Neto e Gustavo, eles são lá de Araxá, vêm com banda completa para fazer um mega show aí para a nossa população. E evento gratuito, em praça pública, comidas típicas, barraquinhas de comidas típicas para a nossa população. comidas típicas... Obrigado.